10 anos da revista Quem Acontece, eu tô aqui com o Alex, o Alex que acabou de fazer um ensaio pro Ego, né, de sunga, como é que foi essa história, conta pra mim. Pois é, alguns contratantes ficam em cima da gente e a gente precisa ter material pra apresentar, foi legal. Material ele tem, né gente? É, você que tá falando, obrigado. Mas foi muito bacana, algo muito inusitado pra mim, como muita coisa na minha vida. Você ficou com vergonha? Não, não, a equipe muito bacana me deixou super à vontade, né, e acabou ficando muito legal. Eu gostei, imaginei que eu não fosse gostar de fazer e gostei muito de fazer, foi muito legal. Você é paulista, né? Sou paulistano. Paulistano, e você usa sunga? Por que os paulistanos não usam sunga, né? Uso sim, uso sim. E, pô, é, sei lá, você fica mais solto, acho que não tem problema algum, né? E que peça as minhas canelas serem bem fininhas, né? É até esquisito, mas nada contra sunga, é legal, sem problema. Obrigada, Alex, aproveita a festa. Eu que agradeço.